Aí galera, a loja acabou de atualizar, simbora, vamos lá, já deixa o seu like em todo mundo e não esqueça de usar o código GABRIELGF na loja, eu fico muito feliz, me ajuda pra caramba, simbora e vamos lá, manos. Hoje a loja é bem rapidinha que eu vou mostrar pra vocês, então manos uso o código GABRIELGF. Pacote Vestiário do Jacob é isso né? Temos aqui a Bruma, ela tem 4 estilos, como vocês podem ver ok, aqueles estilos daquele jeitão, temos aqui também a estilo padrão, estilo garra dourada, estilo garra reluzente aqui das asas da Bruma ok, temos aqui também a Visão pega a Visão, temos bota pra chacoalhar, daquele jeitão né, bolado e também temos Tentáculos Violeta ok, aqui nesse aparado os Bucks ali, temos aqui também Eu Me Remexo Muito, aquela música com direito de trás né, I like to move and move tá ligado? Bom, bem brabo daquele jeitão, temos aqui também a Vitória ela tem 2 estilos, ok, daquele jeitão bolado, temos aqui também o Forge da Caçadora, ok, temos Stack Espreita temos Acelerado 800 V-Bucks, temos Porta Capacete temos aqui também Manobra Voadora 800 V-Bucks, quem tá assistindo aqui nesse exato momento vai lá no meu canal Gabriel VR que tá na descrição mano, entra lá e comenta VR lá no vídeo, beleza? Que eu quero saber quem vai colar lá mano, postei videozinho novo lá no Gabriel VR, então você que gosta de realidade virtual, passa lá Gabriel VR, meu canal de realidade virtual e também tá aí na descrição temos a Crono e também temos aqui a Emblema ok, agora separados os itens e também temos a Soneca, ela tem 2 estilos ok, temos a Mochila Sonhador ok, temos aqui a Taxista 800 V-Bucks, temos a Machado Espectral temos Libera Geral, essa daqui ó, só quem é das antigas vai comentar eu aqui nos comentários desse vídeo, se você é das antigas, comenta eu aqui, velho essa dança foi quando eu mexi o Cubo Kevin só quem é das antigas, lembre, vai comentar eu aqui nos comentários, velho na moral, velho, meu amigo, na moral, hein aqui na parte de baixo, todos os itens da DC continuaram na nossa loja e perfeito, mas nada de novo, não esqueça o código GabrielGF na loja deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e quem assistiu até aqui, comente, porta tamo junto, nos vemos aí, ó agora tá vendo aí na tela, tem um videozinho na direita, embaixo aí na tela é meu vídeo de realidade virtual, aquele que tá escrito aí, ó saímos das backrooms, beleza? clica aí no videozinho da direita embaixo, tamo junto, nos vemos depois fiquem com Deus, até o próximo video, valeu, valeu e tchau